O seu romance não é mais segredo Uma língua aruda descobriu Agora todo mundo tá sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Nosso romance não é mais segredo Uma língua aruda descobriu Agora todo mundo tá sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Desconfiei que não ia dar certo Fiquei esperto, mas de nada adiantou Eu fui amando, apaixonando e fui gostando A gente foi amassando, a gente se entregou Eu tô com medo, acabou nosso segredo Estamos na língua do povo O fuxico começou Eu tô com medo, acabou nosso segredo Estamos na língua do povo O fuxico começou Nosso romance não é mais segredo Uma língua aruda descobriu Agora todo mundo tá sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Nosso romance não é mais segredo Uma língua aruda descobriu Agora todo mundo tá sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Desconfiei que não ia dar certo Fiquei esperto, mas de nada adiantou Eu fui amando, apaixonando e fui gostando A gente foi amando, a gente se entregou Eu tô com medo, acabou nosso segredo Estamos na língua do povo O fuxico começou Eu tô com medo, acabou nosso segredo Estamos na língua do povo O fuxico começou Nosso romance não é mais segredo Uma língua aruda descobriu Agora todo mundo tá sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Nosso romance não é mais segredo Uma língua aruda descobriu Agora todo mundo tá sabendo Meu bem, a nossa casa caiu 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 Cuida de você pra mim Que estou cuidando de mim Pra você Amar como a gente ama Somos fiéis pra valer Um outro corpo me assanha Me reservo, pode clê Eu sei que um outro te canta Mas é bobagem, minha santa Sei que não vai se envolver Uma mulher quando é linda Sei que é assediada Pode ser sincera e pura Sempre leva uma cantada Deve sair com as amigas Pode dançar e beber Cuida de você pra mim Que eu tô cuidando de mim pra você Cuida de você pra mim Que eu tô cuidando de mim pra você Cuida de você pra mim Que estou cuidando de mim pra você Amar como a gente ama Somos fiéis pra valer Um outro corpo me assanha Me reservo, pode clê Eu sei que um outro te canta Mas é bobagem, minha santa Sei que não vai se envolver Uma mulher quando é linda Sei que é assediada Pode ser sincera e pura Pode ser sincera e pura Sempre leva uma cantada Deve sair com as amigas Pode dançar e beber Mas cuida de você Mas cuida de você pra mim Que eu tô cuidando de mim pra você Cuida de você pra mim, nega Que eu tô cuidando de mim pra você Cuida de você Cuida de você pra mim, nega Cuida de você pra mim, nega Que eu tô cuidando de mim pra você Lala, 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 lala Você está vendo aquela casa de varanda Dois sete e meia na avenida principal Naquela casa mora a minha ex-mulher Junto com ela está morando meu rival Eles dividem o espaço com meus filhos Fiz tanto bem a quem me fez o mal Morei com ela pouco tempo nessa casa Infelizmente ela nunca me deu amor A bandida me traiu covardemente Está com ele e vem aí pra minha dor Na minha casa eu não posso mais entrar Nela mora a rainha da traição Toda vez que passo em frente a minha casa Sinto uma dor imensa no meu coração Na minha casa eu não posso mais entrar Nela mora a rainha da traição Toda vez que passo em frente a minha casa Sinto uma dor imensa no meu coração Morei com ela pouco tempo nessa casa Infelizmente ela nunca me deu amor A bandida me traiu covardemente Está com ele e vem aí pra minha casa Está com outro e vem aí pra minha dor Sinto uma dor imensa no meu coração Sinto uma dor imensa no meu coração Na minha casa eu não posso mais entrar Nela mora a rainha da traição Toda vez que passo em frente a minha casa Sinto uma dor imensa no meu coração A bandida me deixou co vraag Toda vez que passo em frente a minha casa Toda vez que passo em frente a minha casa Espe Gefescan Toda vez que passo em fazendo прод imagine Espe Kantaba Alinda mora a rainha da traição Toda vez que passo em frente a sua volta Toda vez que passo em duro Toda vez que passo em frente a minha casa Toda vez que We akan aman ? Cada vez que todas elas Toda vez queпов whit Sono tudas que ainda nectar No começo nosso amor era lindo, pensei não teria fim Eu era tudo pra ela, ela tudo pra mim A turbulência da vida o amor apagou Nosso castelo de sonho desmoronou Enquanto eu tinha dinheiro ela estava comigo Mas o dinheiro acabou para meu castigo A crise entrou pela porta, o amor pulou a janela Fiquei sozinho, fiquei sem ela Juramos um para o outro, amor eterno Mas nossa convivência virou um inferno O amor que era tão lindo, chegou ao fim Eu não nasci pra ela, ela não nasceu pra mim No começo nosso amor era lindo, pensei não teria fim Eu era tudo pra ela, ela tudo pra mim A turbulência da vida o amor acabou Nosso castelo de sonho desmoronou Enquanto eu tinha dinheiro ela estava comigo Mas o dinheiro acabou para meu castigo A crise entrou pela porta, o amor pulou a janela Fiquei sozinho, fiquei sem ela Fiquei sozinho, fiquei sem ela Fiquei sozinho, fiquei sem ela Alô ciganos de todo o Brasil Receba um abraço do seu irmão Newton Lamas Eu não quero sócio Eu não quero sócio Eu confio no meu traco Eu tô contando o negócio Um filé que dá pra dois Gosto de comer sozinho Se a mulher for dengosa Dou amor e dou carinho Se monto em bicho bravo Eu chego a espora por baixo Tô no longo, tô em cima Chega o rei, joga o laço Eu não quero sócio Eu não quero sócio Eu confio no meu traco Eu tô contando o negócio Eu não quero sócio Eu não quero sócio Eu confio no meu traco Eu tô contando o negócio Eu ouvi a voz do mestre que veio lá do além Que é pra eu multiplicar e dividir com alguém E nunca diminuir e somar sempre o que tem Eu não quero sócio, eu não quero sócio Eu confio no meu carro, eu tô contando negócios Quando Deus dá a farinha, o diabo leva o saco Acorda só, arrependa, sempre do lado mais fraco Quanto mais a gente reza, mais sombração aparece É um ditado muito certo, quem apanha não esquece Eu não quero sócio, eu não quero sócio Eu confio no meu carro, eu tô contando negócio Eu não quero sócio, eu não quero sócio Eu confio no meu carro, eu tô contando negócio Sócio, eu não quero sócio, eu não quero sócio Eu confio no meu tacho, eu tô contando o negócio Alô, Santo Antônio da Barra, aqui é o Newton Lamas Tô chegando na minha cidade natal em Goiás Dá um abraço em cada pessoa que eu gosto Dá um abraço em minha família, vê a minha mãe Jantar na chácara com meu compadre Edmar E o Juno, depois eu pego a estrada Dói saber que a mulher que eu amo Está passando por um momento tão sofrido Tem que trabalhar o dia inteiro E quando é noite ainda apanha do marido Já falei pra ela deixar dele Mas ela tem dó desse sujeito Um homem que bate numa mulher Não merece carinho e nem respeito Um homem que bate numa mulher Não merece carinho e nem respeito Não bate nela, toma vergonha Quem muito bate, um dia apanha Não bate nela, não faz dela sofrer Essa mulher não te ama Só tem medo de você Dói saber que a mulher que ama É prisioneira É prisioneira de um cabra bem safado Além de judiar o dia inteiro Quando é noite ainda chega embriagado Quero encontrar com esse cara Só pra mostrar ele como é Eu vou encher ele de porradas Pra ele não bater mais em mulher Eu vou encher ele de porradas Pra ele não bater mais em mulher Não bate nela, toma vergonha Quem tanto bate, um dia apanha Não bate nela, não faz ela sofrer Essa mulher não te ama Essa mulher não te ama Só tem medo de você Não bate nela, toma vergonha Quem tanto bate, um dia apanha Não bate nela, não faz ela sofrer Essa mulher não te ama Só tem medo de você Você não bate nela, não faz ela sofrer Esta cidade para mim ficou tão triste Desde o dia que nosso amor teve fim No meu peito só existe sofrimento Desde o momento que você largou de mim Choro porque gosto de você Volte meu amor por caridade Sozinho não consigo mais viver Esta cidade sem você não é cidade O nosso amor que tão sublime nasceu Pouco viveu, foi sumindo com o vento Mas você pouco a pouco me esqueceu E sua imagem não me sai do pensamento Choro porque gosto de você Volte meu amor por caridade Sozinho não consigo mais viver Esta cidade sem você não é cidade Eu fico triste ao saber que eu te perdi Os meus olhos choram e também dói o meu coração Viver sem você sei que eu não vivo Volte e te darei o meu perdão Choro porque gosto de você Volte meu amor por caridade Sozinho não consigo mais viver Esta cidade sem você não é cidade 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 Música Armei um marapuca na beira da estrada Pra pegar moça bonita e também mulher casada Armei um marapuca na beira da estrada Pra pegar moça bonita e também mulher casada Quem é, quem é Que vive nesse mundo sem dinheiro e sem mulher A primeira vez que a Arapuca desarmou Eu fui pra lá correndo pra ver o que ela pegou A primeira vez que a Arapuca desarmou Eu fui pra lá correndo pra ver o que ela pegou Pegou, pegou Uma mulher bonita que meu coração ganhou A segunda vez que a Arapuca desarmou Eu fui pra lá correndo pra ver o que ela pegou A segunda vez que a Arapuca desarmou Eu fui pra lá correndo pra ver o que ela pegou Pegou, pegou Um baita de um negão que o meu coração gelou Vem que o meu coração gelou Eu fui pra lá correndo pra ver o que ela pegou Peço desculpa, por favor, senhor doutor Perdoe um pobre que está em depressão Aqui nas grades eu não posso fazer nada E condenado a pagar uma pensão Senhor doutor, coloque aqui em meu lugar Só para ver o que está acontecendo Aqui trancado eu não posso fazer nada Estou sofrendo numa saudade danada E meu filhinho desnutrido está morrendo Doutor, pelo amor de Deus Me tire deste castigo E só te quero trabalhar Ou prenda meu filho comigo Doutor, pelo amor de Deus Me tire deste castigo Me solte, quero trabalhar Ou prenda meu filho comigo Na cadeia não me deixam passar fome Mas lá em casa meu filhinho não está comendo Está fazendo três anos e quatro meses E sabe tudo o que está acontecendo O nosso filho vê de um amor tão bonito Tanta promessa, tanta jura e carinho Ela tem outro e está aí na rua E lá em casa sei que a fome continua Pergunte a ela se eu fiz meu filho sozinho Doutor, pelo amor de Deus Doutor, pelo amor de Deus Me tire deste castigo Me solte, quero trabalhar Ou prenda meu filho comigo Doutor, pelo amor de Deus Me tire deste castigo Me solte, quero trabalhar Ou prenda meu filho comigo Doutor, pelo amor de Deus Me tire deste castigo Me solte, quero trabalhar Ou prenda meu filho comigo Doutor, pelo amor de Deus Me tire deste castigo Me tire deste castigo Me solte, quero trabalhar Ou prenda meu filho comigo Doutor, pelo amor de Deus Doutor, pelo amor de Deus Doutor, pelo amor de Deus Se o telefone me acordar dentro da noite E inconsciente eu chamar seu nome Desligue é engano E se você receber um buquê de flores Com bilhete anônimo Com declarações de amores Não sou eu que estou mandando Se me encontrar fora de fora de sua porta Não é preciso me convidar para entrar É que errei de inderefo ou coisa assim E se por acaso eu disser que ainda te amo Não leve a mal, eu devo estar um pouco alto E quando eu estou de fogo E quando eu estou de fogo Eu não falo por mim Se um dia desses Me pegar por aí chorando à toa Falando sozinho Esbarrando nas pessoas Não vá pensar que é por você que eu estou bebendo De vez em quando Eu entro numa de brigar comigo mesmo E fico pelas ruas andando a esmo E sem saber direito o que eu estou fazendo Se um dia desses Me pegar por aí chorando à toa Falando sozinho Esbarrando nas pessoas Não vá pensar que é por você que eu estou bebendo De vez em quando Eu entro numa de brigar comigo mesmo E fico pelas ruas andando a esmo E sem saber direito o que eu estou fazendo Se um dia desses Me pegar por aí chorando à toa Falando sozinho Falando sozinho Esbarrando nas pessoas Não vá pensar que é por você que eu estou bebendo De vez em quando Eu entro numa de brigar comigo mesmo E fico pelas ruas andando a esmo E sem saber direito o que eu estou fazendo Que eu estou fazendo Um... E aí E aí Música Encoste sua cabecinha nesse ombro amigo e pode chorar Um coração que está sofrendo só o pranto pode a dor desabafar Não posso ver mulher chorando que me dá vontade de chorar também Mulher é uma florzinha linda que não pode nunca chorar por ninguém Chore nesse ombro amigo, chore o quanto quiser Não sei como alguém consegue machucar o coração de uma mulher Chore nesse ombro amigo, chore o quanto quiser Não sei como alguém consegue machucar o coração de uma mulher Música Se fosse possível juntar o pranto das mulheres que eu já vi chorar Daria um ribeirão corrente de águas blavias correndo pro mar Até o próprio oceano se editaria chorando também Pois cada gota desse pranto é um pedacinho da vida de alguém Chore nesse ombro amigo, chore o quanto quiser Não sei como alguém consegue machucar o coração de uma mulher Chore nesse ombro amigo, chore o quanto quiser Não sei como alguém consegue machucar o coração de uma mulher Música 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 Madrugada calada e fria Cidade vazia, tudo é solidão Pensamento a mais de mil por hora A saudade devora o meu coração Feito louco andando pela rua Lá do céu a lua me acompanhar Música Essa paixão me arrasa Só volto pra casa quando ela voltar Música Procurei em todos os lugares Restaurantes e bares Mas não vi meu bem Música Cheguei ligar na sua casa Chamava, 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 não tinha ninguém Não sei lidar com essa agonia Que fere o dia me deixando assim Música Lua, faça o que puder Mas ache essa mulher e traga ela pra mim Música Oh, lua, essa paixão é minha vida Antes de raiar o dia Me traga ou me guia Onde ela está Procurei em todos os lugares Restaurantes e bares Restaurantes e bares Mas não vi meu bem Música Cheguei ligar na sua casa Chamava, chamava, não tinha ninguém Música Lua, faça o que puder Lua, faça o que puder Ache essa mulher e traga ela pra mim Música Oh, lua, clarei e me ajude a encontrar Eu não sei ficar sem ela E a saudade dela pode me matar Música Oh, lua, essa paixão é minha vida Antes de raiar o dia Me traga ou me guia Onde ela está Oh, lua, clarei e me ajude a encontrar Eu não sei ficar sem ela Eu não sei ficar sem ela E a saudade dela pode me matar Oh, lua, essa paixão é minha vida Antes de raiar o dia Me traga ou me guia Onde ela está Música Antes de raiar o dia Me traga ou me guia Onde ela está Música 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 Ligue pro salvo, por favor Preciso ir no hospital Depois que ela foi embora Fiquei Fiquei passando muito mal Pensei que ela me amava Pensei que ia ser feliz Sem saber que me enganava Música Liguei tudo que ela quis Um carro para passear Dei também roupas bonitas Sem saber que ela saia Música O outro nas escondidas Para limpar o nome dela Até sujei o meu nome Para aumentar Para aumentar a minha tristeza Cuidei de sua beleza E ela foi embora Com o outro homem Ligue pro salvo, por favor Preciso de um socorro, gente O meu amor me deixou Eu fiquei muito doente Eu fiquei muito doente Ligue pro salvo, por favor Preciso ir no hospital Depois que ela foi embora Fiquei passando muito mal Um carro para passear Dei também roupas bonitas Sem saber que ela saia O outro nas escondidas Para limpar o nome dela Até sujei o meu nome Para aumentar a minha tristeza Cuidei de sua beleza Cuidei de sua beleza E ela foi embora Com o outro homem Ligue pro salvo, por favor Preciso de um socorro, gente O meu amor me deixou Eu fiquei muito doente Ligue pro salvo, por favor Ligue pro salvo, por favor Preciso ir no hospital Depois que ela foi embora Fiquei passando muito mal Depois que ela foi embora Fiquei passando muito mal Fiquei passando muito mal Fiquei passando muito mal